A primeira vez na vida da conversa, nos próximos 20 anos. Obrigada a todos por aqui, e a terceiro ao ministro, muito perfeita. O 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 ministro, muito perfeita. Unir, umir, jamais serão vestido! Unir, jamais serão vestido! Unir, jamais serão vestido! Unido, não há um som. Depois da manifestação. Não quero se passarem a porta. Os nossos poes associados são horríveis. Continua. No grande escola era um doido. Agora, então eu não mando aqui. A troca não manda aqui. A troca não manda. A troca não manda. Troca não manda aqui. Vai tentar o que quiser o que faz. Viver aqui no kudal. Viver aqui no kudal, Nivilsa. Não se veem, não se veem.